Chegou o grande momento Primeira vez que eu vou passar no túnel com a minha Ferrari 458 com o novo escapamento O carro tá incrível e eu vou falar, eu tô nervoso, tá batendo uma adrenalina E bora galera Ferrari 458 Itália, V8 aspirado, escapamento Secret Weapon Mano, o carro tá afinado, tá parecendo o Fórmula 1 E bora gente, bora passar no túnel pela primeira vez Mano, eu acho que vai ser um bagulho incrível, nunca passei no túnel com ela, nunca, nunca, nunca Eu já tenho um carro faz um ano e eu nunca entrei num túnel com a Ferrari E agora vai ser o grande dia, então bora que hoje mano, nossa, hoje o bagulho vai ser doido Tchau Já estamos na rua, estamos aquecendo a Ferrari zona e já já não vai estar no túnel Daqui a pouco não vai estar no túnel e aí o bagulho vai ser doido meu irmão, bora E aí Bom galera, estamos chegando perto do túnel Ai meu Deus do céu velho Será que esse aqui já é o túnel? Acho que é mano É o túnel mano Só que é que é esse aqui Over壇 Só que é isso agora O que é isso agora? Sim Caraca, mano! Meu Deus do céu! Mano, que isso? Destruiu o túnel! Mano, que porra foi essa, mano? Mano do céu! Carando, mano! Cara, tô em choque, mano! Tô acelerado, velho! Será que tem mais, mano? Eu não conheço! Tinha mais um! Fechou um túnel aqui, mano! Tinha mais um aqui, ó! Tá fechado! Busca de túneis! Caramba, tem um tá fechado, mano! Gente, que bagulho doido! Com busca de mais! Busca de túneis! Galera, é o seguinte, tô sem reação! Foi tão rápido, duro que o segundo túnel, que é mais grande! Ele parece que tá fechado, tá ligado? Então a gente vai tentar passar aqui em mais um, num próximo! Se Deus quiser, papai! Nossa, vai começar, mano! Segura, mano! Segura! Ai, meu Deus do céu! Esse foi o melhor vibo da minha문ção! O que é isso? Meu Deus, saiu na roda. É os anjos cantando. O que é isso? O que é isso? Esse tu depois senti estrela. O que é isso? Os caras do carro olhando. Os caras estão chocados. O que é isso? O que é isso que acabou de acontecer? Dá uma adrenalina. Imagina vocês dirigindo. O coração está acelerado? Eu quero só parar. Vou parar nesse poço. Só dar uma respirada, tá ligado? Só isso que eu preciso. Só respirar, mano. Que bagulho foi esse, velho? Os caras do carro de... Você tá sem medo. Eu tô meio que nervoso. Nervoso mesmo, velho. Muito bagulho. O barulho é muito alto. Mano, galera. Isso pessoalmente. Pessoalmente isso. Tá ensurdecedor. Tá Fórmula 1. Mano. Mano. Eu sei que tá todo mundo com sono cansado. Porque já tá muito de tarde. Não, mas você acha que não pode no turno é bizarro. Mas você tinha que ir. Não, você não tá ligado dentro do carro. É alto também. É alto. Ô, Bruno. Eu quero, Bruno. Vou pedir pro Bruno agora, mano. Filmar de dentro do carro. Eu passando. Demorou. Bora. Fechou? Fechou. Nesse túnel aqui, né? Nesse túnel. Então, deixa muito like mesmo. Vale muito like, mano. Tá de noitão. Tá todo mundo cansado. Com sono. Mano, é feio questão, mano. De vir. Porque agora é menos fluxo. É menos perigoso. Então, a gente tá vindo aqui. Dá uma curtida. E, mano. Deixa muito like. Porque, mano. Tá do caralho, mano. É o bagulho mais louco do mundo. Então, agora vocês vão ver. Até que por fora. O bagulho doido. Bora, galera. Mais uma. Segura, papai. Nossa senhora! Cê é louco? Nossa, que pariu. Mano, vocês não tá ligado que é isso, mano. É. É uma melodia, papai. É uma melodia. Que bagulho sinistro, mano. Cês não tá ligado o ronco que é isso aqui, mano. Vamos mais uma vez. Bora voltar. Mano. Véi. Se tivesse um tudo na minha cidade, eu ia ficar indo e voltando. Que é o mais legal de tudo, véi. Mano. Todo mundo. O trânsito para pros caralhos virem a Ferrari, mano. É um bagulho de doido, mano. Bora mais uma, véi. Que bagulho tá... Mano, mais uma vez. Lembrando. Deixe muito like. Que a Ferrari voltou com tudo, papai. Ferrari voltou forte. Voltou fazendo barulho. E barulho de Fórmula 1, viu? Não deixa muito like. Que o avô tá doido. Bom, gente. Vamos dar mais uma passada. Esse aqui é... Esse é o reloj. Esse aqui é... Que o avô foi louco, véi. Puta que pariu. Tá louco. Mano. É surreal, véi. É su... É surreal. Só isso. É surreal. É a palavra que define isso. Mano. Que que é isso que acabou de acontecer aqui, véi. Caraca. Nossa, mano. Sem reação. Acho que... Tá todo mundo sem reação. Agora você que foi dentro do carro. Mano. Oh, fora do carro, né? Fora do... Eu fui dentro e fui fora. E fora aqui é muito mais legal, porque você escuta bem mais. É? É um barulho insinorcedor, véi. E o bagulho passa rápido. Se um dia o mundo acabar, vai ser com esse barulho... As trombetas, tá ligado? Negos, e aí? Zica? Cara... É diferente, hein? Parece que você tá na pista de corrida assistindo o Fórmula 1 domingo de manhã, tá ligado? É isso aí, mano. Mano. Acordou São Paulo. Mano. Exatamente. Galera. Mano. É isso. A Ferrari tá de volta. Um bagulho doido. Deixa muito like. O bagulho foi da hora. Nervoso. Lembrando, galera, que a gente tá bem de noitão mesmo. A gente veio com o maior fluxo possível de veículos. Justamente pra um negócio ficar mais seguro ainda. Eu sempre falo nos meus vídeos, né, galera? Minha pilotagem não é recomendada pra ninguém, tá ligado? Mano. Pratique sempre direção defensiva. Eu vou falar. Sabe o que parece a Ferrari? Parece a Chitan com escape. Fala barulheira. Sabe aquele pitbull que late mesmo? E não anda, mano. Porque, mano, acelera, acelera aí. O bagulho parece que tá muito rápido. Mas não tá, mano. É isso. Só que a cachorra que late mesmo. Porque toma pau de GTR. Toma pau de... Mano. Todos os carros tomei pau, velho. Lá ele tomou, mano. Toma... Mano, a Acosta leva coro de todo mundo, mas tá bom. Eu acho que o carro mais divertido que eu tenho hoje é a Ferrari. Aliás, não era. Hoje, oficialmente, eu carimbo aqui, ó. Qual que é o carimbo aí, editor? O carro mais divertido agora é a Ferrari. Foi isso, mano. Não tem mais o que falar. É isso aí, mano. O bagulho foi da hora, foi nervoso. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, mano, deixa aqui nos comentários. Quem sabe um dia a gente vai em um outro turno, um turno maior ainda. Fiquei sabendo aí que tem um turno de 20 quilômetros, mano. Eita, pega. Quem sabendo. Mas aí... Tem um turno em balneário também que dá pra ir, hein? É, o de balneário é... Tem muito turno, né? É... Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Essa é a Ferrari. E fica aí com esse finalzinho. Que a gente vai, com certeza, passar mais uma vez. E bora. Xamo, bora. Tchau, tchau, tchau.